São Sebastião do Caim, você faz essa roça de acesso e anda para a cidade. Lá atrás também tinha um acesso, com a função de contar a história e eu me passei na jogada. Vocês observaram que tem bastante floricultura? É uma floricultura, uma árvore, uma coisa bonita. Dona Kika se esbanja, né? Nossa, ela está em um habitat ali, sei lá bem, num lugar desse. Promoção, saco de batata, 25 quilos, 30 reais. Está vendo no horizonte? Lá em cima, lá na região da Serra. Garibaldi, Barbosa, Pedro Gonçalves, do outro lado, Caxias, Marropilha. Vocês viram que nós estamos andando só no carpete, né? Só no plano. Olha as placas indicando, né? Pedro Gonçalves, Garibaldi, do outro lado. Olha o gás! Do Natransportes, quem botou o nome dessa empresa, eu fui eu. Essa empresa é do meu amigo Batista, Batistinha. Batistinha tinha um caminhão. Daí, quando conseguiu comprar dois, quer dizer, comprou o segundo, aí ele tinha que abrir um CNPJ, né? Para poder agregar numa empresa onde a gente carregava, que era lá na Translovato. Hoje é BBM. Para agregar na Translovato e tinha que ter um CNPJ, e aí tinha que registrar o nome da empresa. E aí a gente estava lá em Osasco, na filial lá da Lovato. E ele falou sobre esse assunto, que nome que eu vou botar? Eu disse, bota Transbatista, Batista Transporte. Não, mas eu já pesquisei, tem nome de Batista. Como é que eu vou botar? Dizendo, bota o nome da cidade? Transcaxias, o Caxias Transporte? Tem já Transcaxias. E assim a gente foi indo. Aí eu... Eu disse, quantos filhos tu tem? Dizendo, eu tenho duas filhas. Qual que é o nome delas? Uma é a Tainá e a outra é a Eduardo. A Duda, chama Duda. A gente junta o nome delas e abrevia, né? Abrevia as letras. Aí uma tu chama de Duda e a outra é a Tainá. Então bota DUNA. DUNA Transportes. Aí ele foi ver se tinha algum registro, o nome dessa empresa não tinha. Aí meu amigo Batista, eu vou botar o nome de DUNA Transportes. Eu sou o padrinho da empresa. Foi eu que dei o nome. Bem bolado, né? Bem pensado. Mercedes tá andando só na elegância ali, ó. Setentinha por hora. O suborde acompanhando. Se eu tivesse mais espaço lá em casa, eu queria pegar umas mudas aqui de pé de bergamota. Pra plantar lá em casa, mas não tem espaço. E também trazer lá de Cristinapios e uma muda de pé de coco. Lá em casa é quase tudo fechado na calçada, né? Calçada. Eu tenho os lugares pra botar as folhagens da DUNA aqui, que é os corzinhos. Mas lugar pra plantar árvore não tem. Mas eu tenho vontade de ter assim um lugar, sabe? Não de me mudar de onde eu tô. É que eu não esteja contente com o lugar que eu tô. Mas que tivesse condições de comprar um lugar que me desse pra colocar a casa assim bem no meio do terreno. Um terreno grande. Que tivesse espaço pros cachorros, os gatos, os pichinhos da DUNA aqui. Pra plantar umas árvores frutíferas. Árvore frutífera. De frutos. Pai, é o meu sonho. Casa bonita que tem lá. Sim, com aquele gramado, né? Uma grama assim bem verdinha. Ah, short pop. Quem, né? Quem que não gostaria de ter uma casa boa, né? Uma zona grande. Um pátio grande. Uma grama bonita. Uma piscina boa também. É. É. Ó, o transporte carinhoso. O retrovisor vai passar aqui, ó. Transporte carinhoso. Transporte carinhoso. Caxiense. Caxiense aí é pioneira lá. A de Caxias. É o que... É o que faz o transporte intermunicipal, né? Caxias pra capital. Caxiense. Caxiense. Transporte carinhoso. Com o princípio, use a faixa da esquerda. Aqui é a capital do morango. Ó, o ônibus fica cheio. Esse vai dar uma chegada aqui em Comprecê. Deixa passageiro. Pega passageiro também. Fazer uma escala. Antigamente a pista passava ali, ó. Passava por dentro da cidade. Depois que fizeram essa... Essa passagem por fora aqui, ó. E aí? Comeu tudo as pipocas já. Tomou todo o Guaraná. Ah, o outro falou ali. O outro falou ali que já tomou uma. Quantas térmicas de chimarrão já. Quantas térmicas d'água de chimarrão, né? Tomou algumas coisas de chimarrão. Secou uma térmica já. Isso que bárbaro ainda. Mas tá valendo, né? Pensa numa viagem. Pô, se botar esse longa-metragem aqui, tá louco, né? O pessoal enjoa de viajar, né? É um viajão. Agora, se você quer juntar a viagem toda, eu vou fazer a edição da viagem, entendeu? Saindo lá de Oswaldo até chegar a Garibaldi. A ideia é até ir até na matriz da viagem. Aí eu vou cortar, né? Agora, se você quer a viagem toda, você baixa ela, né? Faz o download de todos os vídeos. E você mesmo pode fazer a edição, né? Junta... Junta o vídeo todo. Se você quiser salvar numa galeria, pode salvar aí. Aqui, pessoal, ó. Chegando na Polícia Rodoviária Estadual. Tem a saída aqui, ó, pra Feliz. A direita aqui vai pra Feliz. Vale Real. Nova Palmeira. Vai sair na Bero 116. Entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. Sai lá em Vila Cristina. Aqui em Feliz tem a... Tem sempre a festa do Chope, né? Festival do Chope, tipo que nem tem na... O Oktoberfest lá em Glumenau. Aqui em Feliz também tem. É uma região habitada por a... Por a Alemão, né? O pessoal fala bastante a língua... A... De Alemão, hein? Na Alemanha, né? Tem muitos descendentes da Alemanha, hein? E o pessoal preserva as origens. Você anda ali infeliz. Ou em algum lugar você entra, alguma... Repartição pública. Você vai encontrar sempre alguém conversando em alemão. É... Feliz. Vale Real. Nova Palmeira. Essa região ali é... É a região dos descendentes da Alemão. E é incrível, né? Como eu estava falando assim. É incrível como eles preservam, sabe? Essa... As origens, né? Até a... A edificação... Da cidade. Os prédios, as casas. Em Nova Petrópolis também. Ele tem bem o formato, assim, das casas da... Da região lá da Europa, né? Da Alemanha mesmo. Ficou curioso? Então, vem visitar. Se você for a Nova Petrópolis, você vai ver bastante dessas edificações, assim, das casas, né? Os prédios, né? Formato bem europeu. Gramado também, você vê muito isso. Gramado... Eu costumo dizer que quando a gente vai em Gramado, parece que está em outro país. Impressionante. Esse lugar é bonito. E outra, não tem semáforo, né? Todo cruzamento tem a faixa de segurança. Antes o pedestre vai passar na faixa de... Está na faixa de pedestre. O pessoal tem que segurar. Segura, né? O comportamento. Ó. O cara do Focus aqui, ó. Filma, né? Lá o comportamento do pessoal no trânsito é impressionante. Respeito mesmo. E é uma cidade turística, né? Para quem não está acostumado com aquilo e vê, fica impressionado, né? Para quem já está acostumado, já está adaptado também com o comportamento. Não estranha, né? E faz isso, né? Tem o hábito de fazer isso. Está de carro, está andando no trânsito, velocidade segura, cruzamento com faixa de pedestre. Para, o pedestre passa, o pedestre pisou na faixa, o automóvel para. Tem que parar, né? É bacana. A cidade em si toda, ela é muito bonita. Só ela é cara. Como é uma cidade turística, ela é cara, né? Qualquer lugar que você vai ali, que você vai consumir alguma coisa, é cara. Desculpa o comércio aí do gramado, né? Eu estava falando sobre gramado, mas é cara. A cidade é cara, tudo adianta. E é visitado por pessoas que vêm de vários estados ou de outros países também, né? Querem conhecer. Olha o meu amigo Brito aí, ó. Ai, já é Brito, velho. É o único bitru que Scania, que a empresa tem aí. Tio Brito. O único que tem é ele que trabalha. Tem tempo que ele trabalha na empresa. Tio Brito. O que é isso? Essa pista dupla aqui, não sei se vocês notaram, a gente andou bastante já nela É tudo concessão do pedágio lá de Portão, é isso que administra essa rodovia aqui Até ali em São Vendelino, aí depois fica por conta do Denit Casarão 122 Aqui deve ter uma comida boa, porque eu vejo o pessoal sempre parando aí Até próximo do apostamento Vai que a da Lemoa É... Vamos que vamos, dele que dele E vamos que vamos que nós vamos longe Mais um pouquinho a gente já vai sair da pista dupla Vou pegar pra subir a serra aí de São Vendelino É logo aí na frente É onde eu vou mostrar pra vocês que ela faz tipo um Y, né? Você pegar pra esquerda Vai pra Carlos Barbosa e Garibaldi e Bento Pegar pra direita Seguir nela, né? Sobe a serra de Nova Milano, no sentido Farroupilha Nova Milano já fica lá em cima da serra Chegando quase em Farroupilha Aí Da região serrana Aí já é... Como é que se diz? É habitado mais pela origem italiana Muitos descendentes de italiano, né? Que habitam essa região Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves Caxias, Farroupilha Eu sou descendente de italiano Bonesa e italiano Quer dizer que a região do Vale aqui do Caí Já é descendente de alemão, né? Pode bastante alemão Aqui você vê bastante pessoas falando em italiano Língua italiana Atacado e varejo Aqui era um bailão, ó Bailão do Farroupilha Na minha época de solteiro É... Tinha a turma de amigos Nós saíamos de Caxias e vinha para os bailão aqui Na época de solteiro Eu não estava a turma assim de Aeroíles Quem se lembra da Aeroíles? Ou se não, eu ia com a Veraneio Achefrolei, Veraneio Na Veraneio nós vinha bem mais gente Tinha bem mais espaço Na Aeroíles nós íamos em 6 praticamente Porque o banco da frente da Aeroíles é inteiro, né? Dava para vir 3 na frente 6, 7, às vezes, né? E aí eu vinha com os bailão Tinha 4 atrás na Aeroíles E 3 na frente Mas é, umas comérgicas Tá louco Curiçada nova Tinha o quê, meus? 15, 16 anos É certo, mais ou menos Tá louco Nossa Mas agora me levou uma lembrança lá no passado Era mais divertida, acho que a viagem, do que o baile Tá louco Agora a tendência é subir, viu galera? Nós estamos a 80 metros de altitude Aqui tá dando 80 metros Agora a tendência é só subir Quando eu saio de Garibaldi Que eu vou por esse caminho que eu fiz, né? Fazendo o caminho inverso, hein? Pra pegar a Freeway Pra sair lá na 101 Subindo aí pra fazer a viagem pro Nordeste Se eu venho por aqui pra não ir pela serra Que é muito pesada, né? Pela serra Você para nessa tenda aí Nessa não é uma tenda que é bem surtida, né? Bastante coisa pra você comprar Fruteira São Vendelino É a fruteira Aí a placa, ó Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves Se você sai direito Farropilha, Caxias, continua aqui, ó No mesmo carreiro Deixa eu desabilitar aqui O piloto automático adaptativo E vamos Pra comandomia agora Aqui quem manda sou eu Aí vamos passar por cima da Da RS-122 Esse caminho já finaliza a pista dupla ali E começa a subir a serra aí pra chegar em Nova Milano e Farropilha E aqui Já é o caminho, ó Garibaldi 20 e... 20 km Bento Gonçalves, 30 Vai também pra Veranópolis Veranópolis, Nova Prata, Nova Araçá Também sai lá em Passo Fundo Nesse caminho Sai lá em Vila Maria Tem meu amigo Joaquim Meu amigo Joaquim Tá sempre assistindo ele lá na trói de Vila Maria Tem vídeo aqui nesse posto aqui, ó A galera dos 30 metros Nossa, casa bonita aqui nessa região Ovo caprichoso, sabe? Pra aquelas casas bem arrumadas Aqui também tem uma cervejaria adesanal Cervejaria Urvalt Urvalt Coisa assim Sai aqui de ali Cervejaria ali embaixo E agora sim, ó Pista simples Observa aí que o Postamento também já Não tem Como deveria E agora já começa a pesar, né? Mesmo no câmbio Aqui na manopla, né? Do i-shift aqui Caixa i-shift Eu deixo no modo automático mesmo E eu vou eu acelerando Vou dando a dosagem que é necessária, né? Eu prefiro eu Em subida de serra Eu mesmo acelerar Não colocar o O piloto automático adaptativo, né? Conforme o lugar também, né? Um lugar assim que a O aclive, né? É um Praticamente um Grau de subida Um só, né? A gente nota assim que Não oscila muito Então daí eu Até coloco O piloto automático Pra fazer a subida E daí o próprio caminhão Com o pré-mapeamento Ele identifica, né? Aquela Aquela topografia E ele vai achar ele, né? O ponto de equilíbrio, né? Onde não falta e não sobra E vai subir também Na elegância Aqui oscila, né? Oscila muito Tá subindo Às vezes dá uma Uma aliviada Sobe de novo Às vezes A subida ficou um pouquinho Mais forte Uma coisa que vocês Podem observar também, né? Tem muitas casas aqui Que não tem cerca É tudo aberto É costume já do povo Tem algumas que tem a cerca Mas é uma questão só de estética Pra ficar bonito Tem outras casas aqui O pessoal nem Nem faz cerca É tudo aberto Tranquilo O bom dessa região É que você anda aqui Você sente o cheiro, né? Da vegetação Cheiro bom Cheiro agradável Cheiro bom Cheiro agradável Entra Entra na rodovia da Rodovia das Hortências Que chama, acho que é Nova Petrópolis A Gramado Aí tem a plantação Das Hortências Vai ter o cheiro De flor Ah, show de bola O que deixa A desejar Nesse pedaço Aqui Dessa Dessa estrada Que a gente entrou Agora De São Vendelino Você subir Até chegar em Carlos Barbosa Ou até um Até um pouco antes Ainda antes De chegar em Carlos Barbosa Ela é assim Não tem acostamento Tem um lugar que pesa Um pouquinho mais ali Tem a terceira faixa Mas acostamento Bom mesmo Que os acostamentos Com E mesmo Não tem A vegetação Tá tomando conta Tchau Tchau Às vezes enquanto tu encontra um caminhão fumaciando os freios Que o pessoal às vezes não conhece E abusa um pouco do freio O pessoal acha que a serra é Não é tão comprida Ela é uma compridinha a serra E aí começa a castigar o freio E aí tá uma fumaceira Perigoso até de botar fogo no caminho Nossa casa Só tem cerca pra bonito né Ah um casão da hora Piscina, gramado, espaço pros bichos Correr As crianças brincar Ai é show de bola Meu sonho Depois dessa ponte aqui vai ter uma terceira faixa Que é onde dá pra Pra facilitar né Pro pessoal que quer ultrapassar Aí você pega aí Sai pra terceira faixa O pessoal tá de automóvel O caminhão tá mais leve Pega passa aí Vai embora Ó Aqui ó Subindo aqui a 37 por hora 1400 RPM Oitava marcha E vamos que vamos Que nós vamos longe Mas é logo ali Vai chegando Tá Corola branca aí Passou buzinando Vocês escutaram? É o conhecido Passa, passa, passa Passa, passa Que senão Não vai dar pra mim aqui Terceira faixa Final da terceira faixa 200 metros Tá Tá aqui Tá Tá aqui é do mesmo grupo da Aerval Aerval que faz colchão Box E a tá aqui é loja da Aerval É lá de Dois Irmão Lá na 116 Que eu falei pra vocês Passando o seu leopoldo Novo Hamburgo Começa a subir ali Ivoti Chega em Dois Irmão Passa na frente da Aerval Oxe, perigoso Pra ultrapassar de doida aí Que eu falei pra mim 340 350 metros De altitude já Vamos ver quantos metros vai dar de altitude Chegando lá em Garibaldi Garibaldi Bertolini Bertolini é daqui Pedro Gonçalves Os vídeos que vocês verem A carreta da Bertolini É aqui da região O homem é Ford Esquentou em 30 graus Ah É 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 Isso já foi a terceira faixa agora De novo, pista simples Mais pra frente agora vai Dar uma aliviadinha aqui E começa a terceira faixa de novo Tem um homem que vende feijão aqui Direto essa placa Feijão novo, direto do produtor Vermelho e preto Milho verde, uva Aceitamos piques Esse é o pessoal que produz Tem as terras, tem as chagras As colônia que eles chamam aqui Produz e vem vender aí Ponte sobre o arroio Santa Clara E aí Tchau, tchau. Tchau. E aí o que que é que range nesse canto aí, lá direita, lá do carona? Não sei se é o suporte da cabine que é onde ela trabalha em cima da suspensão. Ou se tem alguma coisa solta dentro daquele porta-mala, aquele porta-objeto que eu tenho do outro lado ali. Faz horas que eu tô notando esse barulho aí. Já observei também no vídeo, acho que vocês... Alguém já deve ter perguntado ou falado. Ó. Nesse canto ali. Vai ter alguma coisa solta. Vou tirar todas as minhas coisas dali que eu tenho ali, que é os produtos de limpeza, que o Zará tá ali. Vou posicionar tudo de volta só pra ver. Tem que sinalizar antes ali vinha o automóvel que nós ia se apertar, né? Tem a ponte aí, então não tem mais terceira faixa. Aí depois da ponte começa de novo. É, pegada é... Pegada forte, mais de três horas de viagem da onde eu saí. E não desembarquei, rodei... Até agora já rodei 200 e... 213 quilômetros. Sem parar. É puxadinho. Tão cansado. Finalizar essa viagem. Na outra semana a gente se prepara pra... Pra um outro desafio. Mais uma missão. Deixa eu dar uma apertadinha aqui pra passar o rapaz aqui. Passando a elegância, né? Sem apertar o amigo ali, hein? Aqui na frente também tem um acesso... Né? Pra... Vai sair lá em Montenegro também. Você entra aqui pro Salvador do Sul. Salvador do Sul tem uma estrada aqui. Ah, pensa num lugar bonito também que é aqui. Sai lá no trevão chegando em Montenegro. Vai Barão. Também Barão. Ó. Salvador do Sul, Montenegro. Passando por Barão. Estrada nova. Filé aí. RS... É Rio Grande do Sul, né? É o BR-470. Daqui pra frente é o BR-470. Aqui já é delegada pela Polícia Rodoviária Federal. Daqui pra frente. Dali pra baixo... Já é estadual. É 470, mas é RS. Por quê, né? Não sei por quê, né? Esse pedacinho pra frente. Aqui já mudou, já, né? Até sinalização. Região Uva e Vinho. Garibaldi, 7 km. Só que a primeira cidade agora é Caros Barbosa. Terra da Tramontina. Fundador foi seu Valentim. Tramontina. Aí, casa sem cerca. Já toda aberta, ó. ек, a próxima. Visão Uva ou Cães estado Brasileiro. Aqui na esquerda Aqui na direita Também tem o prédio da Tramontina Você entra pra dentro da cidade Tem os prédios da Tramontina Nossa Só da Tramontina Aqui é um terminal da Estação A estação da Maria Fumaça Faz o passeio Ferroviário Da Maria Fumaça Daqui pra Bento Gonçalves Uma portaria da Tramontina Ulti-elétrico Isso emprega muita gente Tanto aqui como fora Também do nosso estado Aqui você entra pra Desvio Machado É o nome do lugar Desvio Machado Eles estão fazendo uma planta ali Que é enorme Tramontina Fazendo uma planta Que eu digo o lugar O espaço onde eles estão fazendo A fábrica Um lugar bom pra comer Aqui o pessoal para Restaurante Caminho da Sera Tem um monte de caminhão Bastante E os Bertin Ah, os Bertin Meu amigo Chaleira Aconteceu um negócio Com o Chaleira Um pouco de dias atrás Subindo a Sera Naquela terceira faixa Ele vinha subindo O cara que se perdeu Perdeu o controle Bateu de frente com ele Foi pegar ele lá Subindo Ele estava subindo Na terceira faixa O casal Estava no carro O cara se perdeu Numa curva ali Foi de encontro com ele Pegou ele lá de frente O casal veio a óbito Ah, deve ser triste É, eu tenho certeza Pior é a Trauma que o cara fica Chaleira Tem um vídeo Que daí Eu, o Claírio E o Matheus Nós estava Montando lá O 30 metros Do Claírio Lá no posto Postinho lá embaixo De São Vendelino Chegou a chaleira Com o Scania 500 e 540 No nove eixo Também Justamente Para desengatar ali Em outro caminho Engato É só a subida Dessa serra Que não é permitido 30 metros Botar aí Só com uma carreta Que pode rodar Desvio Blaut Parque de exposição Na Fena Champ É aqui Fena Champ Festa do espumante Festa da champanhe Aqui também tem uma outra estrada Que eu gravei outro dia Vindo de Lajeado Subi a serra E passando por Teotônia E sair aqui Olha a placa Teotônia Estrela RS453 Se você for para Teotônia Já sai à direita Aqui Vai sair lá em Lajeado Que a BR que nós estava passando lá Depois que saímos da capital Passando ali em Canoas Que eu falei Da 386 Passa por Lajeado Aquela estrada Essa aqui liga Aquela lá também Essa estrada 453 liga A da Rodovia 386 A de Lajeado Estrela Aqui o acesso Para Garibaldi A direita Garibaldi A cidade fica aqui Para o meu lado esquerdo 1 km 227 Na 470 Nossa placa Bento Gonçalves 11 km Veranópolis 45 Nova Prata 74 Vamos ver Quanto é que deu De altitude Até aqui Acho que é um dos pontos Mais altos Aqui Vai chegar A 690 metros É 690 metros De altitude E aqui A direita Para quem não conhece Aqui é o acessório Marques Meu amigo Emerson Marques Está fechado Para o horário 12 horas E 10 minutos Ué Tiraram O controlador De velocidade Aqui Agora Que ficou ruim Para cruzar Aqui Eu achei que tinha Estou acostumado Com o controlador De velocidade 4.40 por hora Ainda Nem vi Que tinha tirado Treviso Transportes O meu amigo Casão Miniaturas Lembra do Casão Estou trabalhando Nessa empresa Treviso Vocês querem Comprar caminhão Quem está Interessado Em comprar caminhão Nessa região Aqui tem Muita Muita loja De caminhão Usado Chama garagem Garagem de caminhões Usados Vendo Revendo Pode observar Dos dois lados Família Tem o Zen E ó Zen caminhão Tem vários caminhões Os caminhões São bonitos Ali o Zen Vinícola Xandão Ó Xandão É aqui Direito Essa descida Que empurra Viu Tem que ajudar Um pouquinho No pedal Do freio Logo ali na frente Tem a saída Para Vai para Farropilha Caxias do Sul Aqui no O pessoal Chamou Trevo Da Tela Sul Olha as garagem Carinho Serra Caminhões Oficina De pneu Rabiano Aqui já era Para ter feito Um viaduto Ó Muito tempo Né Ah Ia ficar uma filé Né Olha a placa Farropilha Caxias do Sul Tirei Depois eu vou pegar Esse caminho Aqui e vai embora Claro né Hoje eu vou dormir Na cama grande Estão construindo um hotel Aqui Essa construção Ali E Também Para eventos Um negócio de eventos Que é um dos maiores Do Rio Grande do Sul Área para evento Eu entro aqui Né Subindo ali Vai para Garibaldi E eu entro bem aqui Onde diz Castelo Benvenuti Castelo Não Não se assusta Você nunca fez Esse caminho comigo Vem junto Vai dar um subidão Aqui que judia Um pouquinho Do caminhão Judia No bom sentido Você exige Um pouco mais Do caminhão Um lugarzinho Não é um lugar Muito apropriado Para ele ficar parado Aqui quase Perto da curva Vai saber Se aconteceu Alguma coisa No caminhão Bloqueou Fez alguma coisa Opa Susto Olha Cliquei aqui No Cortar o volume Bom Vamos fazer o seguinte Aqui Vamos Selecionar Aqui Para Suspender O Suspender O eixo Do Tuque Para jogar Um pouco mais De peso Na tração Tração Máxima A 1 Justamente Para ele não Patinar Porque como O peso Fica em cima Da tração E truque Aí a tração Ela patina Ela fica Com menos Aderência Você tirando O peso Do truque Você joga Mais peso Para a tração A tração Ela vai tracionar Com mais Garra Evitando assim De ele patinar Selecionei Aqui também Para manual Para ele não Se trocar De marcha Ele está subindo Numa quarta marcha Aqui Eu não estou Dando a dosagem Total Só manter Firme Estão sentindo? Você está com Fora de ouvido? Sentindo que ele está Agarrando mesmo Aí você está Usando a cavalaria Do caminhão Nesse momento Que você está Usando a cavalaria Do caminhão Agora eu pego A esquerda Posso aliviar Agora o peso Tira o peso Volta a posição Normal do truque E estamos chegando Que maravilha Que espetáculo Está escutando? Fone de ouvido? O freio motor Aqui Terceiro estágio E com o web Mais ainda Só no freio motor Tem que soltar o freio Senão vai parar Impressionante Esse caminhão É Uma potência Que está Da goza Você pilotar Um caminhão Tirei Que está Chegamos Deixa eu ver se eu coloco uma vaga ali Tem uma vaga aqui Vai ficar bom porque não tem nenhum caminhão ali Vai ficar bem certinho no jeito da manobra Vai ficar bem certinho 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 Esse tipo de manobra aqui Não tem necessidade nenhuma de botar a cabeça pra fora Não é profissional Mas olha aí Vai alinhando espelho Olha lá Aí tem mais o Juarez lá pra auxiliar É só manter na faixa amarela Olha lá Pera aí Pera aí Pera aí Você vai na autoconfiança Aí Aí Pronto Falou Falou E a gente E aí Então 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 Tchau E aí Tchau E aí Tchau 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 Tchau